Quando o mundo desistir da tua vida Quando achar que já não tem mais saída E que chegou ao fim 9 de abril do ano 2023 Aqui na Casa de Farinha Dona Irani Na região do Uruçu E já falando pra você A gente vai precisar de mais cimento, mais bloco, mais madeira, telha E você que não fez sua doação ainda Pede a gente o Pix E você faz aí o Pix na Casa Sampaio Pra gente poder dar uma força pra ela Ajuda ela com o saco de cimento Vai pra campanha do cimento Nós temos uma campanha de saco de cimento Vamos ajudar aí Se não usar o cimento todo a gente troca em outro material A gente troca em outro material Mas vamos juntos aí todo mundo Realizar o sonho da Dona Irani Que é reformar a Casa de Farinha dela O que eles estão fazendo está muito bom Estou gostando demais Quando o mundo desistir da tua vida Quando achar que já não tem mais saída É nessa hora que você vai ver Que a sua família sempre está com você Nos momentos bons ou ruins Muito obrigado Deus Pela minha família Muito obrigado Deus Por todas as famílias Muito obrigado Deus Pela minha família Muito obrigado Deus Eu nada seria Sem minha família Quando o mundo desistir da tua vida Quando achar que já não tem mais saída Quando achar que já não tem mais saída Sai que chegou ao fim É nessa hora que você vai ver Que a sua família sempre está com você É nessa hora que você vai ver Por momentos bons ou ruins Muito obrigado Deus Muito obrigado Deus Pela minha família Muito obrigado Deus Por todas as famílias Muito obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Legenda Adriana Zanotto